Pra mim, um prato típico do Natal é o tender. E com o passar dos anos, eu fui aprimorando uma receita que a minha mãe que me ensinou. E hoje eu vou fazer uma, mas com um toque bem especial. Eu vou cortar o tender. E colocar aqui alguns cravinhos. E aí eu vou levar o tender pra panela de pressão, junto com a água e o espumante. E fica na pressão por 10 minutos. Então agora eu vou colocar no liquidificador a manga. E o caldo que eu retirei da panela. Agora é só bater um pouquinho. E agora eu vou adicionar a essa mistura aqui na panela. Vou colocar a maionese. Que vai deixar o nosso molho muito mais cremoso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto